Olá, meu nome é Thalita Geraldo de Mendeiro, sou estudante da Universidade de Brasília em Relações Internacionais, estou fazendo esse vídeo com orientação da Karina Oliveira, com análise dos aspectos procedimentais da NIT Câncer Nacional para conservação e uso sustentável do meio ambiente marinho, com o tema da limitação das medidas provisórias na proteção do meio ambiente marinho. Primeiramente, o que seriam medidas provisórias? Elas são um instrumento que visam evitar danos graves ao meio ambiente e preservar danos das partes do litígio enquanto uma decisão final não é tomada. E a Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar fez cinco requisitos de uma medida provisória. Elas devem ser, primeiramente, ordenadas onde, quando necessárias apropriadas, elas devem se garantir que elas não são alcançadas de outra maneira, a prima face deve ser competente para a aprovação delas, as medidas delas devem preservar a preservação dos direitos das partes e devem se averiguar se elas são cabíveis em um caso de situação de urgência. Assim, os objetivos desse trabalho são, primeiramente, analisar o conceito de urgência sobre a urgência, principalmente do modo como ele é interpretado pela Corte Internacional da Justiça e pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar, avaliar também a avaliação do prima face, como essa avaliação conduzida por cada tribunal e apresentar o seu caráter não executório. O método utilizado, primeiro, foi de textos disponibilizados pelo Grupo de Estudos de Direitos dos Recursos Naturales de Certificabilidade, também foram analisados qualitativamente os casos que envolvem as medidas provisórias do Tribunal Internacional do Direito do Mar e da Corte Internacional da Justiça, e desses casos, os casos abaixo foram escolhidos. Primeiramente, o caso, o conceito de urgência e suas diferentes interpretações. Podemos ver que no Tribunal Internacional do Direito do Mar, a urgência interpretada pode ser interpretada como processo, de uma maneira mais flexível. Ou seja, no caso do atum do rabil, foi estabelecido um número máximo de capturas que poderiam acontecer nessa espécie, porém o Japão ultrapassou mais de 1.400 toneladas de capturas. Então, Nova Zelândia e Austrália fizeram pedido de medidas provisórias, que logo foi aceito pelo Tribunal, mesmo que essa população de peixe não fosse afetada iminentemente, ela seria afetada com o passar do tempo. Então, nesse caso, o Tribunal viu o conceito de urgência como um processo. Já a Corte Internacional da Justiça, ela só interpreta um caso, só concede uma medida provisória se existe um fator de risco eminente. Por exemplo, nos casos nucleares, a França estava fazendo testes nucleares que poderiam afetar o meio ambiente marinho. Então, a Austrália fez um pedido de medidas provisórias para que esses testes fossem pausados. Então, a Corte confirmou a medida provisória e foi concedida, pois havia um risco eminente. Já no caso da passagem do Grande Cinturão, a Dinamarca, na construção da passagem do Cinturão, iria impedir que navios da Finlândia, acima de 170 metros, passassem. Então, a Corte não recedeu essa medida provisória, pois não havia uma urgência iminente, pois ainda aconteceria a construção. Então, seria mais como um processo. Mesmo que esse caso não fale exatamente do meio ambiente, ele ainda fala sobre o processo que a Corte faz para interpretar a urgência. Também a estrutura legal das medidas provisórias não são estabelecidas pela convivção das Nações Unidas. Em relação, tendo em vista a natureza das medidas provisórias, que elas devem ser atendidas emergencialmente, ou seja, elas devem ser rapidamente concedidas ou não, tendo em vista que pode ocorrer um dano ao meio ambiente marinho, a avaliação do prima face deve ser leve e não tão rigorosa, como nós podemos ver pelo caso do Atom do Rabino, onde o tribunal logo concedeu a medida provisória, analisando o prima face de maneira bem leve. Já na Plataforma Continental do Mar de Geu, a Corte Internacional da Justiça fez um padrão de avaliação de provas muito mais rigoroso e não avaliou, e não concedeu as medidas provisórias nesse caso. E, por último, medidas provisórias, elas não são executórias práticas, elas podem simplesmente descumprir, e as medidas provisórias sempre dependem da boa vontade das partes. Então, os resultados são que não há um procedimento detalhado para análise de provas iniciais, nem para uma avaliação de impacto ambiental, e também não há um conceito delimitado do que seria uma situação de urgência. E também pode-se concluir que, no seu âmbito prático, as medidas provisórias têm servido como instrumento de proteção do meio ambiente, como foi averiguado na análise dos casos. Muito obrigada.